Olá, meu nome é Neto Macedo e esta tem sido minha rotina desde o fim de abril. Como você deve ter visto pelo cenário, eu não estou mais no Brasil e eu também não estou mais morando em um lugar tão urbanizado. Eu estou morando na Dinamarca agora, em Futterixund, que é uma cidade perto de Copenhagen, mas não tão perto o suficiente para não ter roça perto. Então é mais ou menos parecido com a minha cidade de Natal, Montes Claros. E eu vim para cá com um objetivo muito específico na minha mente. Eu sempre morei em Montes Claros e eu nunca fiz as minhas principais atividades lá. Tudo que eu fiz de fotografia, os meus cursos, as pessoas que me conhecem mais são sempre de fora da cidade. E eu tomei essa decisão de sair do país porque eu queria trazer a minha experiência não só de trabalhar fora da cidade, mas de morar fora da cidade e conhecer pessoas diferentes. Cidade grande ou uma cidade que acontece muita coisa, a gente não só visita essas coisas e vê essas coisas acontecendo. A gente convive com as pessoas que fazem essas coisas acontecerem. E eu senti que eu precisava sair da minha cidade para poder ter esse tipo de vivência. A vivência junto das pessoas que fazem as coisas legais acontecerem. Então se você está vendo esse vídeo, é porque você está vendo agora pela primeira vez e anunciando de maneira oficial que eu estou saindo do país, já saí na verdade, e que eu tenho muita notícia boa para dar. Uma das boas notícias que eu vou dar é que o pessoal que sempre quis fazer curso básico comigo, já tive mais de 400 alunos presenciais, agora vão ter a possibilidade de fazer esse curso comigo online. O que não quer dizer que é ruim. Normalmente as pessoas ligam a ideia de curso online com aquele Telecurso 2000, aquela coisa de curso à distância e tudo mais. Mas eu vou lançar sim um curso meu, no meu site. Vou começar pelo curso básico. E no meu curso eu vou ter uma espécie de maneira de avaliar meus alunos. E a gente vai ter agendado, apesar de eu estar distante, mas a gente vai ter a possibilidade de agendar alguns pedacinhos de aulas comigo por Skype. Então a gente vai ter aulas por vídeo e aulas ao vivo comigo, quem participar dos meus cursos online. Além disso, no futuro eu pretendo lançar todos os cursos que eu já dou ultimamente, de maneira online também. O meu curso de retratos, o curso de fotografia de nu, o curso de fotografia analógica, o cursinho analógico, que tanta gente pede. Eu vou lançar todos esses cursos online. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para contar que eu estou indo embora do Brasil. Já fui embora, na verdade. Eu estou na Dinamarca até julho. E a partir de julho eu vou para a Geórgia. Eu vou contar mais sobre isso no próximo vídeo. Mas eu estou indo embora só de corpo. Porque a minha alma continua no Brasil. E tudo que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo no Brasil. Minhas redes sociais, quem já me segue no Instagram, no Facebook, pode continuar me seguindo, que eu vou continuar postando em português. Vou continuar postando as coisas que eu faço por aqui. E vou postar os cursos que eu vou lançar. E a minha ideia é fazer que esses cursos sejam acessíveis a todo mundo. Eu descobri que a minha vocação é uma vocação de professor. Eu sou muito mais professor do que fotógrafo. A fotografia é uma desculpa para eu explorar o mundo. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é explorar o mundo e mostrar para os outros o que eu explorei, o que eu descobri. E como as pessoas podem levar essas coisas que eu descobri para a vida delas próprias. E eu espero que você continue vendo o que eu estou fazendo pelas redes. E se você tiver alguma pergunta, eu queria usar esse vídeo aqui para que você mande essa pergunta aqui nos comentários. E eu vou responder tudo no próximo vídeo. Certo? Obrigado por ter visto o vídeo até o fim. E se você tiver interesse no que eu vou estar fazendo agora e nos próximos meses ou até anos a seguir. Eu peço que você deixe o curtir aqui no vídeo e se inscreva no canal. Eu vou tentar ao meu máximo fazer os vídeos mais interessantes. É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho